Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a pré-sequência do live action de O Rei Leão que recebeu o título de Mufasa, o Rei Leão. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Disney anunciou durante a D23 que a sequência do live action de O Rei Leão ganhou o título de Mufasa, o Rei Leão, segundo Barry Jenkins, diretor do longa. O filme acompanhará um dos maiores reis que já liberou a savana, Aaron Pierre de Krypton e Tempo e Kevin Harrison Jr. de O Sete de Chicago. Foram escalados para a produção Pierre será a nova voz de Mufasa que vai aparecer mais jovem na trama, um novo filme que se passa anos antes do original. Já Harrison Jr. vai dublar um novo personagem chamado Taka. O filme de 2019 contou com James Earl Jones, reprisando o papel de Mufasa que tornou famoso no Rei Leão original de 1994. A produção Mufasa, o Rei Leão já começou com o retorno do roteirista Jeff Neterson, do primeiro filme mais o novo diretor, Barry Jenkins de Moonlight sobre a Luz do Luar, substituindo John Favreau. Ademais sobre a prequela, será dirigido por Barry Jenkins, será uma prequela sobre o próprio Mufasa com versões jovens de Timon e Pumbay Rafiki. Dito isso, o anúncio não chegou bem aos fãs, já que o remake de O Rei Leão de 2019 não agradou a grande massa, sim, trazer uma nova história de origem para um conto já consolidado, não pareceu necessário. Mufasa, o Rei Leão, será lançado em 2024. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações para dar verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também pessoal, aqui no Cinema Geral vai ter vídeo novo, todo sábado. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau!